Sábado de muita confusão na fila de vacinação lá no Espaço Cultural. Muita gente na fila, tanto no Drive-Thru quanto de pedestres. O repórter João Tiago registrou tudo mais cedo e a gente mostra agora pra você aqui no programa. Problemas na vacinação hoje de manhã aqui no Espaço Cultural. Olha só a aglomeração aqui, aglomeração ali do lado de fora também, no pessoal do Drive-Thru. Problemas com o cadastramento pelo site. Muitos idosos não estão conseguindo realizar o cadastramento no site e aí não conseguem fazer a vacinação. Só poderia ser vacinado aqui no Espaço Cultural quem fosse para o site pra fazer o cadastramento. A gente conversou com algumas pessoas e alguns que já tinham inclusive tomado a primeira dose e que a segunda dose estava marcada para vir pra cá pra tomar essa segunda dose. A gente conversou, por exemplo, com o Wellington Vasconcelos, ele é eletrotécnico e a mãe dele, a dona Zenaide de Souza, tem 75 anos de idade. Tomou a primeira dose e a segunda dose estava marcada pra ser tomada aqui no Espaço Cultural. Veja aí. Quando ela foi tomar a primeira dose, no caso da vacina dela, tá aqui, tá aqui, ó. Ela tomou no dia 12 de março, tá aqui, dia 12 de março e colocaram aqui, Butantan, 28 dias, tomar a segunda. No caso, 28 dias fez ontem. Ontem a gente já... Sexta-feira. Exatamente, ontem e sexta-feira. Hoje, sábado, já está fazendo, na verdade, 29 dias. Aí a gente, eu procurei o local da segunda dose e vi aqui o lugar mais próximo, o Espaço Cultural. Aí a gente se dirigiu aqui e eles começaram a dizer que tem que ser feito o agendamento mesmo pra segunda dose. Aí, tudo bem, daí eu fui procurar aqui o site da prefeitura, realmente, eles estão agora... Tem uma coisa recente, tem um aplicativo, quem vacina, cuida, né? Eu abaixei aí no Play Store e falei, pronto, vou procurar fazer o agendamento pra... Se for hoje, eu já fico aqui. Aí, quando a gente coloca os dados todos, né, no caso da minha mãe aqui, eu coloquei. Até pelo CPF dela já foi diretamente abrindo já o aplicativo. Aí tem aqui um... Quando abre essa tela aqui, escolha uma data disponível. Aí você vai botar o bairro. Aí não existe oferta de vacinas no momento para a sua faixa etária ou grupo. Peraí, qual é a idade da sua mãe? 75 anos. 75 anos a gente já está vacinando 60 a mais. Ela já está na segunda dose. Na segunda dose, exatamente. Aí, aqui no dia da primeira vacina, eles já dão a data da segunda dose. No caso, são 28 dias posteriores ao 12 de março. No caso, ontem, dia 9, já tinham feito esses 28. Aí, ontem, a gente tentou na fila... Teve uma crise aí que... Ontem, todo mundo viu na televisão que muitos locais acabaram, né, as doses de vacina. Falei, então, vou procurar espaço cultural hoje. Aqui não tem ninguém informando pra gente a situação. A gente tenta acessar o aplicativo, o aplicativo não está travando. E não tem ninguém nem organizando a fila aqui pra dizer se é o caso de a gente, né? Tinha que ter alguém, pelo menos, esclarecendo aqui. E a gente está... Assim, a minha mãe já é uma senhora idosa. A gente tem uma dificuldade de toda hora estar, né? Enfrentando fila, a gente vê aí. Fora dizer que está aí o quarteirão rodeado de gente no drive-thru, né? Então, a gente pede aqui uma orientação, uma organização das autoridades, né? Até porque a segunda dose é tão importante, ou até mais do que a primeira, que garante a imunização, né? E a gente não tem condição de estar toda hora enfrentando fila, né? Já o Andrei, ele é veterinário e trouxe a tia dele, a Sebastiana Áurea dos Santos. Também tentou fazer o cadastramento pelo site, também não está conseguindo. Ela tomou a primeira dose no dia 13 de março e lá foi informado que no dia 10, no espaço cultural, ela poderia vir para tomar a segunda dose da vacina. E aí, nós ficamos aqui perplexos porque a gente não conseguiu, a gente soube por algumas pessoas que estavam na fila, informando que precisava fazer um cadastro no aplicativo ou no site para um agendamento. E aí, nesse momento, a gente não consegue mais fazer um agendamento, nem o cadastro dela. Eu acho que devido à quantidade de pessoas que estão tentando fazer o agendamento. A minha reclamação é, por que isso não foi avisado a todo mundo que tomou a vacina lá em março? Para a gente poder conseguir agendar de forma até mais tranquila, porque se tivesse, não fosse hoje, mas que fosse amanhã, que fosse na segunda-feira, mas que a gente soubesse qual é o dia exato que tinha que trazer para vacinar. Esse aqui é o grande problema. A revolta aqui é generalizada, o pessoal não sabe, não está tendo informação suficiente para ter uma resposta da prefeitura, para conseguir realizar esse cadastramento, para conseguir realizar a vacinação. Aqui no portão, a gente vê uma separação já. As pessoas lá do outro lado estão esperando para ser vacinadas. Aqui desse lado de fora também, Magno, mostra aqui, olha só, aqui para trás da gente, tem essa fila e aí vocês veem nas imagens até onde vai a fila. Vai até lá embaixo, dentro do Espaço Cultural. Em volta aqui, por causa do drive-thru também, tem carros parados em todos os lados, aqui no entorno do Espaço Cultural. Está uma verdadeira confusão. A gente vai tentar encontrar uma resposta aqui do poder público, dos representantes da prefeitura que estão realizando essa imunização. Deixa eu ver aqui, tentar conversar com a moça. Moça, moça, você me diz uma coisa, o pessoal está conseguindo se vacinar sem ter feito o cadastro no site? Sem ter feito o cadastro, esse é o problema. Tem que fazer o cadastro na hora, aí por isso que está demorado. Entendi. Pronto, essa é a resposta dela. A gente vai tentar falar com alguém que tenha um pouco mais de autoridade para poder explicar para a gente como é que está essa situação, porque o que não pode é a gente ver isso aqui. Aqui a gente está promovendo aglomeração no momento da vacinação, ou seja, é um problema que está sendo resolvido e está gerando um problema. Então, está errado. A gente vai tentar encontrar alguém para falar. É verdade, João. Um problema que está gerando outro problema. Sabe qual é a verdade nisso tudo? É que ninguém estava preparado para essa pandemia. Os governos, a própria população, ninguém esperava. E eu vou jogar a culpa mais nos nossos governantes, porque nós já pagamos tantos impostos, nós já somos surrupiados, posso dizer assim. Muita gente aí roubou dinheiro da saúde, roubou dinheiro de tudo que é canto. E aí, quando é no momento que precisa, não tem estrutura para atender a população, que é quem sofre com os desmandos de quem não tem compromisso. O problema não é de agora. Vem de muito tempo lá atrás. O Brasil, desde que foi descoberto, que vem sendo roubado. Quem não lembra de história, quem não estudou história, que vinham e ia aqui fazer um escampo, trocavam espelho e faca pela nossa madeira, pelas nossas riquezas. E isso continuou, ano após ano. E não pense que é diferente, não. Eu ontem estava com a minha esposa em casa, lendo um site, e até vi uma piada que dizia que se mandassem alguns governantes lá para o deserto do Saara, em pouco tempo acabava a areia e ninguém sabia para onde ia. O problema é que muita gente se preocupou com o próprio bolso e esqueceu do povo, esqueceu do contribuinte, esqueceu de seu José, esqueceu de Dona Maria. Está aí. O governo não dá conta, o governo não estava preparado para a distribuição de vacinas, para produzir, para comprar, e agora não está preparado sequer para aplicar. Aí inovam, criam uma história, colocaram lá o aplicativo. Inclusive eu li sobre esse aplicativo ontem e achei magnífico. Eu disse, pronto, vai resolver o problema. Não resolveu. Está aí. E piorou a situação, porque se você não morrer do Covid, morre de estresse, um infarto, de raiva. Acaba que já está aí o senhorzinho, a senhorinha com setenta e tantos. Não pode mais estar sofrendo não, minha gente. Já trabalhou muito, já lutou muito. Agora é hora de descansar. Agora é hora de ter uma saúde de qualidade. O nosso SUS, ele é uma referência, mas infelizmente está, por conta de ações como essas, por conta de má gestão, por conta de ingerência, a gente está vendo o nosso SUS aí sendo mal visto. É bonita a campanha, eu apoio o SUS, viva o SUS, viva a ciência. Mas infelizmente não depende só dos médicos, não depende só dos profissionais, depende daqueles que estão lá em cima gerenciando tudo isso. Porque não adianta você ter um bom profissional se você não tem recurso, se você não tem estrutura. Você pode ser o melhor do mundo, mas se não tiver estrutura mínima para você trabalhar, você não tem como desenvolver uma boa função. E a prova está aqui. Tentam procurar paliativos, tentam resolver a situação, mas não resolvem, porque o problema, como diz o ditado, o buraco é mais embaixo. Mas o problema é mais em cima, é lá em cima. E vem não é de ontem, de um ano, dois anos não, vem de muito antes. E o povo é que está sofrendo agora. Se a gente tivesse se preparado com a evolução que está o tempo, as comidas a cada dia que passa aí não oferecem mais tanta sustância, como a gente chama lá no interior. É o povo adoecendo de todo tipo de doença. E não pense que a pandemia, a coronavírus aí, a Covid-19, não tem a ver com a nossa alimentação. Não, que tem. Se você não está com um corpo forte, se você não tem uma alimentação boa, você está com um corpo fraco, e aí a Covid é uma gripe como qualquer outra, só que as consequências são maiores. Então, quando você está com um corpo debilitado, até uma garoa que você leva, você gripa. Então, à medida que a coisa evolui, os nossos governantes deveriam pensar nisso também. Se preparar e investir, criar um fundo reserva. Não é o recurso destinado à guerra, não. Ninguém sabe, pode ter uma guerra amanhã ou depois. Eu acho que a guerra a gente já está vivendo, a terceira guerra mundial. Só que eu estou falando a questão sanitária. Deveria ter um recurso para dizer assim, quando estourar uma pandemia, a gente tem de onde tirar e solucionar o problema o mais rápido possível. Mas não, é morosidade, é corrupção, é safadeza, é gente passando na frente de quem precisa, gente que pode estar em casa, estar resguardado na sua fazenda, dentro da sua bolha ali, dentro da sua redoma, com o meio mundo de empregado, servindo até um copo d'água, enfregando os pés, enfim. Tem gente para tudo. Enquanto isso, a dona Maria está, seu Zé, lá na periferia, precisando tomar a vacina e não consegue porque o governo não tem condição de gerenciar uma distribuição de uma vacina. E olha...